E aí clãs, até aqui de novo, a gente tá vindo com o Untitled Goose Game ou o jogo do ganso sem título o jogo me chamou a atenção, é uns tempos atrás, eu vi o trailer não sei se foi na E3 e a gente é um ganso, é isso, é só isso, vamos lá o jogo tá em português, né, pra gente entender todos os diálogos pressione espaço pra grasnara muito bem, você vai com o mouse clicando e ele vai andando, olha só que beleza todo charme aí de um ganso esse jogo tá disponível pra computador e Nintendo Switch por enquanto, mas parece que vai sair pra outras plataformas graças aí ao sucesso que fez a gente consegue pegar objetos e largar objetos já abri uma porteira oi, tem tipo um zoom manter X pressionado pra bater asas nada mais intimidador alguém largou o lanche aqui, ó já perdeu o lanche e a gente tem que fazer tudo que o ganso faz, que é ser um tremendo maldito, né é uma das aves aí que não é das mais amigáveis o interessante é o seguinte, eu acho isso a gente tem tarefas nesse jogo pra fazer entrar no jardim, olhar jardineiro, roubar as chaves do jardineiro, fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol ansinho no lago, fazer um piquenique levar a toalha de piquenique é isso aí muito bem a gente deu uma iniciada aí, porque o jardineiro não aparecia beleza saco aqui de estirpa, deve ser olha lá, agora deu certo é isso aí Eu não tenho dinheiro Ô louco, é que vai só dar uma mordida nele Não assusta não Muito bom Trancando jardineiro pra pôr Beleza, uma das tarefas já foi feita Molhar o jardineiro, isso é fácil Vou roubar aqui Vou roubar aqui o hack dele Tem outro nome isso aqui Tancinho Tancinho na água Tem que fazer uma bagunça aqui Pra ver se o jardineiro vai ali Cadê o manzinho? Deixa eu ir pra lá Olha lá, vai procurar a bota Não tá esquecendo nada não Ah, arregador Olha lá, viu a bota Não Vamos molhar ele Vamos molhar ele Deu certo o nosso plano Roubar as chaves do jardineiro Fazer um jardineiro Não é um sapo chapéu Vou pegar um repulho O repulho não dá pra morder Mas dá pra arrastar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, repor, não, não, repor, não Dá a ver que o repor entrou na água Não sai, será? Piquenique com repolho, ó, tem tarefas extras É, muito bom, porque deu um trabalho danado Iniciar, pegar esse repolho lá, viu Fiquei rolando, caiu na água Vou tentar fazer o seguinte, a hora que ele for plantar, a gente rouba a boinodeira Aê, conseguimos Já levou ouvido imagina Qubra, febe Achei O modelo, por favor Eugo Escolata De rodosa Você Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.